Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje o tema que nós vamos conversar é referente porque que o paciente geralmente em uma determinada fase da doença começa a se recusar a fazer algumas atividades que são essenciais para a vida dele e isso começa a virar uma guerra, vira uma guerra porque nós estamos tentando, não conseguimos e ele também às vezes emperra, ele trava e nós começamos a gerar um ambiente pesado, muitos ficam nervosos e muitos ficam ansiosos e isso gera um sentimento ruim de não conseguir ajudar aquele ente querido, aquele paciente. Mas eu começo fazendo a pergunta para mim, por quê? Será que é medo? Será que eu não estou conseguindo me comunicar? Será que ele naquele dia não foi um dia bom? Será que eu estou sendo muito autoritária? Estou pressionando? O que que eu estou fazendo? Será que o erro é meu? E muitas vezes não é. Então a resposta é que com o decorrer da patologia, da demência, o paciente vai esquecendo e muita das coisas, muito das pessoas passa a ser desconhecido. Ele não reconhece, ele não se reconhece, não reconhece nada. Então quando nós abordamos que nós devemos ter cores diferentes, é importante para ele, porque tudo que é branco se torna uma parede, se torna algo que ele não se reconhece, como se fosse um fundo onde ali ele pudesse cair. E aí voltamos o pensamento. Por que que muitas vezes na alimentação ele se nega? Na alimentação o paciente chega numa fase que ele tem uma agnosia. Agnosia tátil, motora e visual. Então se ele não se lembra como que é, o que que é, aquilo não é importante para ele. Se ele não reconhece o alimento, ele não acha que o alimento é importante para ele. Então ele não reconhece o alimento. E para isso eu já quero dizer para você o que? É interessante que nós colocamos porções pequenas, que nós lembramos ele, que ele gostava de comer aquele franguinho fatiado, aquela carne ou aquele legume. Nós precisamos dar cor, e além de dar cor para o alimento, cor e sabor, nós precisamos sim mudar algumas atividades. Um exemplo, prepare a mesa, coloque um forro bonito, traga ele para a mesa e mostre para ele. É interessante também que você tenha tantos copos de cores diferentes. Se você vai dar uma sopa, que você possa ter uma bacinha, alguma coisa diferente para que ele possa ver a coloração. Ver que aquilo ali é um potinho onde vai ser colocado o alimento. E o alimento que vai estar aqui dentro também, precisa ter cor, precisa ter sabor. E muitas vezes a gente volta, um copo transparente não representa nada para ele. Um prato, se um prato for colorido, vai mudar, vai mudar para ele e para você. Imagine se você coloque um alimento bonitinho, uma porção pequena, que você fale como está gostoso. Que você inicie, você inicie, comece a comer perto dele. É claro que às vezes você vai ter que dar para ele também, mas coma para ele ver. E muitas vezes é importante que você dê algum alimento que ele possa segurar, que ele possa levar à boca. Essas são as sugestões, sugestões referentes ao alimento. Porque ele tem essa agnosia tátil e motor, ele não reconhece. E ele tem uma apraxia. A apraxia é que ele não consegue movimentar o alimento quando ele chega na boca. Quantas vezes você dá uma água para o paciente e aquela água fica parada? Aquilo não é porque ele quer, é uma apraxia. Ele não sabe movimentar, ele não reconhece. Então, a água fica ali por segundos, minutos. Enquanto você não estimula um pouco, você não massageia. Então, eu te sugiro como fisioterapeuta, que quando acontecer isso, primeiramente, solte. Solte essa musculatura aqui, ióide dele. Massageie essa região. Massageie por alguns segundos. Talvez, faça isso antes da alimentação. Pelo fato, porque aí você aqueceu, você mobilizou. Vem aqui na articulação temporomandibular. E solte a articulação temporomandibular. E consiga, consiga a atenção dele. Na alimentação, é bom que você fale palavras curtas e exatas. É bom que haja silêncio. Mas é bom que ele veja que você também está se alimentando. E vamos falar agora do medicamento. Às vezes, o paciente não quer tomar o medicamento. E aí, a gente se coloca no lugar dele. Eu já tive a oportunidade de verificar que tem alguns pacientes que pararam de tomar o medicamento porque ele começou a se engasgar. Então, ele ficou com medo. Tem medo de tomar aquele medicamento e engasgar. Então, talvez, de você quebrar o medicamento, triturar o medicamento. Mas, muitas vezes, o gosto do medicamento é ruim. E tem pacientes que, em determinada fase da doença, ele não acha que está doente. Ele acha que você está dando medicamento para ele sem necessidade. Então, ele vai se negar. Ele vai jogar o medicamento fora. Porque ele pode criar na cabeça dele que você está envenenando ele. Então, tenta elaborar meios. Seja no pãozinho, seja no suco, seja na vitamina, seja na gelatina. Talvez, converse com o nutricionista. Converse com o seu médico. E eu sei que, muitas vezes, você, internamente, pode criar um meio para que ele possa tomar o medicamento. Pensando que ele pode estar achando que esse medicamento não está fazendo bem para ele. Então, se não está fazendo bem, eu vou jogar fora. Se você acha que alguma coisa é veneno para você, você vai jogar fora. Você vai cuspir. E vamos pensar agora no banho, na higiene. Eu vou falar da higiene íntima. Não vou falar da higiene bucal, não. A higiene íntima é importantíssima. Principalmente para que ele não venha a ter infecção urinária. Mas por que ele não quer ir para o banho? E eu, conversando com uma amiga minha, Cleide Farias. A Cleide me falou, nem eu cuidei da minha mãe. E, geralmente, é simplesmente por pudor. Vergonha. E aí, a gente se coloca no lugar dele mesmo. O paciente tem direito de ter vergonha. Tem direito de achar que aquilo ali está sendo uma coisa que está tirando a privacidade dele. E se está tirando a privacidade dele, eu prefiro não ir. Às vezes, também, ele está cansado. Agora, imagine se ele criou na cabeça dele que, quando ele está no banho, aquela água que está caindo é de uma cachoeira. Ou, então, ele vai se afogar. Ou, que água demais pode dar uma pneumonia e ele pode pegar um resfriado. São tantas coisas que podem acontecer. E ele achar que vai fazer mal para ele, que ele pode se negar. E aí, como que eu, se eu estivesse no seu lugar, eu talvez abordaria. Primeiramente, eu explico para ele a relação da higiene. A região da higiene, a região dos órgãos sexuais. Como que é importante estar limpos? Por causa do mau cheiro. Novamente, por causa da infecção urinária. Por ter assaduras. Tudo isso você explica. Mas depois, talvez, de você entrar primeiro no banho. Você pode estar de roupa, mas você abrir lentamente o chuveiro. Não abrir aquele jato grande. De você mostrar para ele que é gostoso tomar banho. De você se molhar primeiro. De você brincar com a água. Eu sei que é muito difícil. Mas eu imagino que agora é o momento de todos nós trocar de função. Agora você vai dar o banho. E como se ele, ele não é uma criança. Mas como uma criança, você vai ter que ter muito jogo, muita inteligência para que ele queira tomar o banho. E ele não se negue a tomar o banho. Então, leve ele. Entre. Mole-se primeiro. Principalmente se for a sua mãe. Se for o seu pai. Diga a ele que você não está olhando para o corpo dele. Para os órgãos dele. Talvez isso. Ou talvez não olhe mesmo. Faça tudo falando. Papai, mamãe. Eu não estou olhando. Eu só estou te ajudando a tomar o banho. E aí, talvez, porque não existe receita. cada paciente é diferente. Cada família é diferente. Mas talvez você vai conseguir, mediante os dias, ajudar ele nessa viagem, nessa travessia, dessa doença que é tão dolorosa para ele e para todos nós que visualizamos dia a dia o que ele passa. muito obrigada. Obrigada por estar compartilhando a vida de vocês comigo. Obrigada por tudo. Eu continuo com o canal e humildemente eu peço que vocês compartilhem, continuem compartilhando o que acontece com vocês para que eu possa talvez ajudar, talvez orientar, mas que você também possa me ajudar também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.